Olha, no último sábado, finalmente os presos puderam receber a visita íntima das esposas. É um pleito, né, que eles vinham debatendo aí, não estava sendo atendido pelos agentes penitenciários, mas finalmente a polícia militar garantiu a visita íntima aos presos, também a entrada das mensagens. É, lanche, é, material de limpeza, essas coisas. E graças a Deus, a tranquilidade voltou a reinar lá no Copecã. O repórter Marcos Couto esteve lá no último sábado para conferir. Antes de começar as visitas, o clima foi esse, de tranquilidade e de organização. Uma filha indiana foi formada para facilitar a entrada dos familiares dos detentos do Copecã. Com a fila, melhorou? Melhorou, 100%. E antes, como era? Uma bagunça, uma maderna. Tem que melhorar, é lá dentro a comida dos presos, a dormida deles que está aí. E a voltar ao coisa, a mensagem. Porque essa daí, que eles comem, não é comida de cachorro, é comida de cachorro, moço. A esposa de um dos detentos que está aqui no Copecã, diz que a fila foi feita no dia de hoje, mas não em dias anteriores. Geralmente, às sete horas, eles começam a pegar as carteirinhas. Aí, quando vai nove horas, é que eles começam a chamar. Eles ficam, tipo, olhando no sistema como é que está, os presos estão lhe trancando alguma coisa. Em nove horas, eles começam a chamar. Aí demora muito. E o diretor do presídio veio até os policiais e os familiares dos detentos. Vamos saber dele, como é que está a organização. Diretor, como é que está a situação? Marcos Conto, o Desip está aí, ele que está se pronunciando a situação, sobre a situação, entendeu? Desip? É, se encontra aí, na pessoa de... Enquanto à direção do presídio? A direção está tranquila, está ocorrendo as visitas normalmente. Vai ser de que horas a que horas? Horário normal, são das oito às quinze horas. Agora, as esposas dos detentos teriam reclamado que antes não havia essa organização de filas e que eles chegavam aqui por volta de sete horas da manhã, só começariam as visitas, meio-dia, uma da tarde? Não, não, não há esse negócio de começar uma da tarde. Começa às oito horas, que é a troca de plantão. Então, esse é o horário que se inicia as visitas aqui na unidade prisional. E a entrega das mensagens? Até agora está dentro da normalidade. Nós estamos entregando hoje, que é a entrada de cigarro, da alimentação, está entrando normal. Referente às ameaças partidas de dentro do COPECAM, como é que a direção tem administrado isso? Foi aberto o procedimento administrativo, o PAD, onde está sendo apurado, e aos poucos estamos tentando identificar mais pessoas envolvidas. Já foi identificado dois, que foi encaminhado ao COPE, e estamos trabalhando em busca de mais nomes para poder se tomar as devidas providências. Quem identificou foi a direção do presídio? O DESIP, juntamente com a direção, e os agentes daqui a que trabalham. Os detentos procuraram a direção para falar sobre essas ameaças? A direção tem conversado com eles sobre a situação toda, mas como são em média de 2.800 internos, a gente tem que fazer um trabalho com toda cautela, para que nenhum inocente acabe pagando por aquele verdadeiro culpado. 2.800 detentos. E a capacidade normal seria de quanto? 8.800. Quase o triplo. Mais do triplo, né? Diante as reclamações de alimentação, remédios, também as esposas dos detentos reclamam. Se concede entrevista, os agentes penitenciários tomam ou rasgam a carteira. Mas o presidente, Luciano Nery, tem a resposta. É verdade isso? Negativo. Na realidade, quando é apreendida algum tipo de carteira por um agente da visitante, é porque alguma, infelizmente, cometeu algum ato que não corresponde à realização da visita. Então, acontece uma vez ou outra. Isso não é rotineiro aqui na unidade. O que eu quero salientar aqui é que o governo do estado, não sabemos o porquê, mas está comentando um crime porque fez uma contratação de vigilantes para realizar a revista, tanto das mulheres como também das mensagens. É usurpação de função pública e o sindicato irá tomar as medidas cabíveis sobre essa atitude por parte da Secretaria de Justiça. Quantas pessoas contratadas? Em torno de 15 vigilantes estão aí realizando todos esses procedimentos. E deixar bem claro, a função de agentes penitenciários é a função pública, não pode ser terceirizada e ainda mais numa situação dessa. Sobre a denúncia da presidência do sindicato dos agentes penitenciários, que houve contratação do estado para que uma empresa de vigilância pudesse fazer revistas, o Cidade Alerta Sergipe registra agora. Mulheres uniformizadas com farda de uma empresa de vigilância, totalmente equipadas, revistando as mensagens que adentram o presídio COPECAM. Para reforçar a segurança do presídio, os agentes penitenciários se utilizaram de cães. A Ordem do Comando-Geral da Polícia Militar, o coronel Marconi Cabral, designou vários policiais militares, a exemplo do tenente-coronel Edenson, para organizar a questão das visitas no dia de hoje. Isso, o comandante reuniu com um grupo de gestão operacional na SSP e ficou definido que alguns policiais militares se deslocariam para aqui hoje para poder atuar em conjunto com a diretoria aqui do presídio, para darmos o devido apoio e dar vazão para que as pessoas, para que houvesse essa visita íntima sem maiores problemas. Como é que o senhor tem avaliado esse primeiro momento? Tudo na maior tranquilidade, né? Vocês estão vendo, está todo mundo na paz, tudo tranquilo, sem maiores intercorrências. Sobre algum questionamento dos detentos vindo aqui para a direção, ou até mesmo de familiares. Os familiares têm reclamado alguma coisa ou pedido alguma coisa a mais? Não, para a gente não, eles não têm feito nenhum tipo de reclamação. Gostaram da organização, está tudo calmo. E quanto à situação dos detentos, a gente deixou isso diretamente com os diretores. Marcos Couto, direto do COPECAN, para o Cidade Alerta Sergipe.